Olá, bom dia! No Brasil das Gerais de hoje vamos falar sobre saúde, artesanato e muito mais para você. O programa está começando! A gripe H1N1, também conhecida como gripe influenza tipo A ou gripe suína, se tornou conhecida quando afetou grande parte da população mundial entre 2009 e 2010. O surto começou no México, chegou rapidamente aos Estados Unidos e Canadá e depois se espalhou por outros países devido a viagens aéreas. Em junho de 2010, a Organização Mundial de Saúde classificou a gripe H1N1 como pandemia, já que atingiu 207 países. Foram quase 9 mil mortos na época. Agora em 2019, em Minas Gerais, até 27 de maio, foram notificados... Perdão, 23 de maio, foram notificados 39 casos e 2 óbitos pelo vírus influenza. Para conversar com a gente sobre a gripe, convidamos a Josiane Dias, que é coordenadora de imunização da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Bem-vinda, muito obrigada pela presença, Josiane. Obrigada, bom dia. E a Virgínia Zambelli, médica infectologista do Hospital Eduardo de Menezes da FEMIG, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Bom dia, muito bem-vinda também. Prazer te receber mais uma vez, Virgínia. Josiane, pra gente começar. A campanha nacional de vacinação contra a gripe H1N1 termina agora em 31 de maio. Qual a meta a ser atingida e a porcentagem da população vacinada até o momento? Parece que tá abaixo do esperado ainda, né? É, a campanha nacional de vacinação contra a influenza iniciou no dia 10 de abril e termina no dia 31 de maio. A expectativa no Estado de Minas é que sejam vacinadas aproximadamente 6 milhões de pessoas. Até o momento, a gente tem, em média, o Estado tá com 75% de cobertura, sendo que a cobertura mínima é de 90% de cada grupo elegível pelo Ministério da Saúde. Então, no Estado de Minas já foram vacinados aproximadamente 4 milhões e meio de pessoas. Mas ainda tem um grupo de pessoas que tem que se vacinar e a gente faz uma alerta pra todas as pessoas que estão incluídas no grupo que é elegível pra vacinação. E o que que explica, na sua opinião, essa defasagem? Essa meta ainda tá abaixo do esperado. Pode ter mudado o foco das pessoas em relação à preocupação com a gripe. O que que explica essa média abaixo do esperado? Então, tem alguns fatores que dificultam essa adesão da população. Uma das questões é que muitas pessoas não sabem, na verdade, a importância da vacinação e o quanto uma complicação com a influenza pode levar à hospitalização, ao óbito. E tem muitas notícias que não são verdades. São o que a gente chama de fake news. Então, tem atrapalhado muito. Um outro fator também é a questão que a campanha é uma campanha extensa com um grupo de pessoas muito grande, né? Que faz parte do grupo elegível. E muitas pessoas deixam também pra ir na última semana. Então, com uma campanha extensa, tem muitos dias elas deixam pra ir na última semana. E isso também faz com que a gente saiba realmente a população vacinada após o término da campanha. É, questão do brasileiro deixar sempre tudo pra última hora, né? E, Virgínia, foram noticiadas algumas mortes nos últimos dias, inclusive um caso aqui em Belo Horizonte. Esse tipo de mídia ajuda a motivar as pessoas a procurarem a vacina? É, a gente gostaria que não fosse desse jeito, né? Que não fosse preciso, né? Mas, infelizmente, as pessoas começam a valorizar em um segundo momento, quando já tem notícia de óbito, quando tem filas, né? Nas UPAs, nos pronto-atendimentos. Então, realmente é uma doença que pode trazer complicações, pode dar muita falta de ar, né? Às vezes as pessoas entram em insuficiência respiratória e podem realmente evoluir pro óbito. É uma doença que tem prevenção, né? Então, a gente não consegue pensar por que as pessoas não fazem esse tipo de prevenção. Acho que, como a Josiane disse, ainda tem muitos mitos em torno da gripe e em torno da vacina. Essa mutação do vírus da gripe H1N1, que tornou esse vírus mais potente, mais perigoso, explicaria também essa necessidade maior da vacinação? É importante a gente diferenciar o que é a gripe, o que é a influenza, o que é o H1N1, se é a mesma coisa? Isso, na verdade, a gente tem o vírus da influenza, que ele tem diversos subtipos. Os principais é o subtipo A e o subtipo B. Dentre o subtipo A, a gente tem outras divisões, que aí se encontra o H1N1. A gripe é uma doença antiga, a gripe espanhola já era o vírus da influenza, né? Que matou tantas pessoas no passado. Então, realmente existem mutações, existem mutações maiores, né? Que aí a gente vai denominar o H1N1, né? E tem as mutações menores. Essas menores, elas são de menor importância, mas é o que justifica a vacinação anual. Porque quando eu tenho pequenas mutações, o vírus do ano passado, ele talvez, mesmo ele sendo ainda o H1N1, ele é um pouquinho diferente do vírus desse ano. Então, isso justifica, porque é feita uma análise desse tipo de vírus que está circulando no momento, né? Nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil. E eles fazem uma vacina contemplando o que está circulando no momento. Por isso que a campanha tem que ser anual. Por isso que a campanha tem que ser anual. Então, a gente faz esse tipo de vacinação, mas é uma doença antiga, né? E existem muitas fake news, existe um grupo grande anti-vacinas, né? No Brasil, felizmente, nem tanto. Estados Unidos e Europa, isso tem um impacto maior. Mas não justifica a gente ter hoje, por exemplo, um sarampo voltando no Brasil, uma doença que já era erradicada, né? Por conta de falta de vacinação. Sem dúvida. E é importante também a gente diferenciar os sintomas de uma gripe com a de um resfriado ou até mesmo da dengue. Isso também está causando muita confusão nas pessoas. Exato. As três doenças causam febre, normalmente. Dengue, geralmente a gente tem um quadro de dor no corpo, muita prostração, dor muscular, dor articular. Mas eu normalmente não tenho sintomas respiratórios. É muito infrequente eu ter tosse na dengue, ter coriza, a não ser que eu tenha alguma complicação secundária a essa dengue. Então, quando eu tenho sintomas respiratórios, a gente passa para o outro lado. Em relação à influenza, que é a gripe, e o resfriado, os sintomas são muito parecidos. Então, a gente tem tosse, coriza, aqueles sinais de congestão mesmo, um pouco de mal-estar, febre. Só que na influenza, os sintomas são mais exuberantes. Geralmente, a febre é mais alta, o paciente fica mais prostrado, ele tem tosse, muitas vezes, associada à falta de ar, aquele cansaço importante. E no resfriado, não. A pessoa consegue trabalhar, ela sente aquele mal-estarzinho de estar resfriado, mas quando tem febre, normalmente a febre é baixa. Então, não precisa ter... Essa pessoa, geralmente, ela consegue exercer as atividades habituais dela. A gripe, não. Geralmente, o paciente fica realmente bem prostrado e pode evoluir com maior gravidade. E quando procurar ajuda médica? Então, normalmente, se você está com o seu estado geral preservado, está conseguindo fazer suas coisas, comer, trabalhar, não tem problema, pode ficar em casa ou pode realmente trabalhar, hidratar bastante, tentar ter uma alimentação saudável. Se você já tem sinais de falta de ar, que é o principal sintoma de gravidade, aí sim tem que procurar o atendimento. E se a pessoa já tem alguma doença de base, se eu já tenho uma doença cardíaca, doenças pulmonares, algumas doenças que causam imunossupressão, aí sim essas doenças podem descompensar. E aí o motivo de procurar o atendimento é a descompensação dessa doença de base. Então, essas pessoas que estão se sentindo pior, principalmente com falta de ar, devem procurar o pronto atendimento. Outra dúvida muito frequente é em relação ao contágio. Na época do surto mesmo da H1N1, a gente ouviu falar muito sobre os riscos de ir trabalhar ou de mandar a criança à escola numa situação de gripe, que o ideal era não entrar em contato com outras pessoas. Mas hoje, principalmente nós mulheres, para deixar de trabalhar por causa de uma gripe, a gente tem que estar assim morrendo, né? Com a febre alta, realmente se sentindo muito mal. Qual que é a recomendação de vocês nesse sentido? O contágio é o mesmo, né? Porque, na verdade, a transmissão é através de gotículas. E essa gotícula, ela é transmitida tanto quando você tosse, espirra, quanto através do contato. Então, por isso que a gente fala que ao invés de, quando tossir e espirrar, ao invés de colocar a mão na boca, a gente coloca o cotovelo. Porque quando eu tenho a mão com secreção, às vezes não é coisa visível, né? É coisa mínima. E vou cumprimentar outra pessoa, e vou pegar num outro objeto. Essa transmissão acontece dessa forma, né? Através dessa gotícula, desse contato, né? Que as pessoas têm. Então, realmente, assim, porque como os sintomas do resfriado e da gripe são muito parecidos, se a pessoa está com estado geral bom, isso não inviabiliza a ida à escola, nem ao trabalho. Agora, se realmente a pessoa tem sinais de gravidade, com cansaço, falta de ar, aí sim ela deve ficar, procurar um atendimento, porque existe medicação para tratar H1N1, a gripe em geral. Então, procurar o atendimento médico para pegar essa medicação, que é disponibilizada pelo SUS, e aí sim ela fica em casa para evitar essa transmissão. Quando eu não tenho mais sintomas respiratórios, eu já não transmito mais. Outras formas de prevenção, né? Que além desse, o que a gente chama de etiqueta respiratória, né? Quando vai tossir, espirrar, proteger com a parte interna do braço, a gente também faz um alerta em relação à lavagem das mãos, né? Também evitar locais fechados, né? Com pouca circulação de ar. Até mesmo nesses dias mais frios, né? Tem uma tendência, as pessoas deixam as janelas das casas sempre fechadas e tem que ter uma circulação de ar. Até mesmo os ônibus. Hoje os ônibus normalmente tem ar-condicionado, janela fechada. O ideal é que tivesse a janela aberta. E um outro cuidado também é que a vacina, ela é contraindicada para crianças com menos de seis meses de idade. Então, muitos pais ou responsáveis perguntam, então, como que eu vou proteger meu filho, né? Já que ele não pode se vacinar. Então, uma das formas de prevenção é evitar locais com muitas pessoas, né? Igual tem pais ou responsáveis que vão em locais que são muito multuados. Tipo, shopping. Shoppings, né? Feiras livres. Então, a gente aconselha evitar esses locais, né? Uma vez que nos dias, como está muito mais frio, essas partículas, elas ficam mais suspensas no ar, né? Então, é mais fácil essa transmissão da gripe. Então, evitar esses locais com muitas pessoas, né? Aglomerados de pessoas e também locais com pouca circulação de ar. E o álcool gel também continua sendo uma boa dica, né? Ótimo. Na época da pandemia, a gente andava todo mundo com álcool gel na bolsa. Isso. O álcool gel, através da fricção das mãos, né? Ele consegue eliminar esse vírus. Então, é bom ter em casa, no ambiente de trabalho. Sim, sim. Né? Uma ajuda aí a mais. É ótimo. Tá certo. Daqui a pouco a gente volta a conversar sobre a gripe. A gente faz um pequeno intervalo. E você de casa, se tem alguma dúvida, alguma pergunta, manda pra gente. Nossos contatos estão todos aí na tela. E sua participação é sempre muito bem-vinda. O BG volta já, já. Tem coisa pior que barulho de porta batendo? Para as mães com bebês recém-nascido, então, isso é terrível. No nosso quarto Faça Você Mesmo de hoje, vamos aprender com a professora de artesanato, Juliana Neiva, uma almofada em forma de estrela, pra você colocar na maçaneta do quarto e acabar de vez com esse problema. A gente vai aprender a confeccionar esse protetor de porta, onde que a gente coloca aqui, ó, na maçaneta, e é ótimo pra quarto de bebê, quarto infantil, pra evitar aquela porta ficar batendo toda hora, né? E acordando o bebê. Pode ser feito no feltro ou no tecido. Então, duas partes, elástico rolinho, dois retalhinhos de feltro pra fazer a bochechinha, uma miçanga ou meia pérola, ou o que vocês tiverem pra fazer os olhinhos, fita pompom pra fazer em volta, e linha. Vocês vão riscar o molde. Depois que tá com a marcação feita, a gente vai só bordar a boquinha. Então, ó, é um ponto atrás, é um ponto simples de fazer. Tira esses pedacinhos de linha, pra não dar marca, porque a gente tá trabalhando com tecido clarinho, né? Pra não dar sombra. Então, pronto. Agora, eu já venho e prego. Pode ser com a cola quente ou cola de silicone. A gente vai pregar as bochechas. Pode bordar também as bochechinhas, quem não é muito fã de cola. Agora, a gente vai recortar. Vamos colocar aqui já de uma vez, que a gente recorta uma vez só. Coloca os alfinetes. Então, agora tem as duas partes já recortadas. Eu vou virar. Então, vai ser o que a gente chama o direito do tecido, com o outro direito aqui, que é a parte do... O feltro, ele tem dois lados. O lado direito é o mais lisinho, menos furadinho, tá? Que seria o lado certo pra gente poder... Pra ficar com acabamento melhor. A gente vai alfinetar, pra gente passar uma costura. Então, agora a gente vai colocar o elástico antes de iniciar a costura. Então, a gente vai observar. A carinha tá aqui, né? O... A bochechinha. Então, vai ficar nessa parte aqui, ó, da estrela. Da ponta da estrela. Dobro o elástico ao meio. Coloco ele aqui dentro. Essas duas partes têm que ficar do mesmo tamanho, unidas. E deixo o espaço, mais ou menos, de um dedo pra fora. Tá? Aí, a gente pode prender com alfinete. Só pra não sair enquanto a gente costura. Tá? Então, vai ficar assim. Lembrando que a gente tem que deixar uma abertura pra gente poder encher a peça, tá? Então, ó, nós vamos fazer uma marcação com a canetinha apagável. Que é por onde a gente vai desvirar e encher a peça. E a gente vai costurar daqui, costura toda em volta e para aqui. Deixa essa parte aberta. Então, vocês vão fazer com a linha da mesma cor do feltro. Eu só fiz aqui pra mostrar pra vocês. E a gente corta aqui, ó, o excesso do elástico. E aí, a gente vai desvirar a peça. Pronto. Essa parte tá pronta. Agora, é só encher e a gente vai fechar essa abertura. Então, vocês vão utilizar a fibra acrílica, o enchimento, né? E aí, o importante, quanto mais enchimento, mais você modelar com o dedo ou com o pincel, mais sua peça vai ficar redondinha, harmoniosa e com acabamento impecável. E aqui, nós vamos fechar com um ponto invisível. O olhinho, é só enfiar a agulha aqui, ó. E vai sair aonde que a gente fez a marcação do olhinho aqui. Então, primeiro, nós vamos afundar esse olhinho. Então, ó, eu volto com um ponto, com a agulha, e saio no mesmo lugar que eu entrei. A gente faz várias vezes, até a gente sentir que a gente já pode puxar, tá vendo? Porque ele dá esse afundadinho. Então, é esse detalhezinho aqui que faz a diferença na nossa peça. Então, afundou, já tá sentindo ela firme? Com a miçanga, eu vou novamente enfiar a agulha. sair do outro lado e puxar. Então, ó, nossos olhinhos já estão fixados. E agora, nós vamos passar a fita pompom em volta da estrela. Prontinho! A nossa peça tá finalizada. Vocês já podem utilizar, fazer pra vocês, pra vender. Então, assim, tem a opção de fazer de feltro, tem a opção de fazer de tecido, lisinho, infantil. Aí, a criatividade, realmente, que vai mandar aí pra vocês. Então, até a próxima! Obrigada, Juliana! Muito lindo! E a Juliana, gente, ela disponibiliza todos os moldes necessários pra você fazer esse artesanato. O Instagram dela é esse que aparece aí na sua tela. Agora, a gente volta a conversar aqui com a Virgínia e com a Josiane sobre a gripe. O vírus H1N1 é resultado da combinação de segmentos genéticos do vírus humanos da gripe, do vírus da gripe aviária e do vírus da gripe suína. Daí o nome pelo qual a gripe H1N1 ficou conhecida lá atrás. Gripe suína. Muita gente, talvez por isso, por todas essas nomenclaturas, ainda tem medo de se vacinar. Mas os efeitos colaterais dessa imunização são mínimos, né, Virgínia? Se comparados com as complicações graves que essa gripe pode causar, né? Isso. Na verdade, os efeitos colaterais importantes são descritos. É uma leve reação local no local da aplicação. Apenas isso. As pessoas têm um falso engano aí em relação a essa questão de que eu vacino e eu gripo logo em seguida. Isso não acontece, o vírus não é vivo, né? Porque quando eu tenho a vacinação com o vírus vivo, realmente eu posso, né, às vezes desenvolver um quadro infeccioso secundário. No caso da vacinação para a gripe, não. O que é explicado, o que se explica quando a pessoa fala que isso acontece? Que isso não é gripe, né? Isso é um resfriado que a vacina não protege, né? Então, ela protege contra determinados vírus, né? E se ela já gripou, né? Se ela resfriou, é porque é um vírus que a vacina não contempla. E não teve nada a ver com a vacinação. E não teve nada a ver com a vacinação. E outra coisa é que a vacina demora em torno de 20, 30 dias para fazer efeito. Então, às vezes ela vacinou e adquiriu esse vírus da influência nesse período. Ou antes da vacinação e que não tinha se manifestado ainda. Ou depois da vacinação porque a vacina não tinha feito a proteção adequada ainda. Ou seja, esse tipo de preocupação não procede. Vocês devem receber muitas dúvidas nesse sentido, né, Josiane? Recebemos. Principalmente no período da campanha, né? Muitas pessoas, né? Ah, eu vacinei e eu fiquei gripada e eu não vou vacinar mais. E também a gente tem que ressaltar para as pessoas que a vacina é para proteger contra complicações, hospitalizações e óbitos. Então, é para prevenir contra aqueles tipos de influência que podem trazer complicações para as pessoas. Então, a pessoa que ela tiver, que ela for vacinada... E depois tiver uma gripe comum? Ela pode ter uma gripe comum, ela pode ter um resfriado, mas ela não vai precisar ficar internada. Ela não vai ter uma complicação ou ela não vai ter um risco de evoluir para o óbito. Então, essa que é a diferença. Então, é importante as pessoas querem atentas em relação a isso e também o período que a vacina faz o efeito. Então, só reforçando, né, que não é o dia que a pessoa vacina, não é o dia que ela vai ficar protegida. A vacina é para que o organismo possa ter... Tem um período, né, que o organismo vai estar... A pessoa vai ficar protegida. Então, tem esse período também que se a pessoa tiver contato com o vírus, ela pode adoecer, mas não foi por causa da vacina. E por isso também que a gente fala, né, para poder as pessoas vacinar antes do período mais frio do ano. Ou seja, maio é o ideal, né? Tem gente que deixa para o final de maio, quando está ficando mais frio já. O quanto antes vacinar, melhor, porque aí vai ter o tempo da vacina fazer o efeito e a pessoa ficar protegida. E quais são essas complicações que podem acontecer no caso da gripe? É pneumonia? É pneumonia. Então, assim, o próprio vírus da gripe pode causar pneumonia, né, e aí a pessoa realmente vai ter sintomas respiratórios mais importantes, como falta de ar e insuficiência respiratória, e a questão de infecções secundárias, né, por bactérias, que a pessoa já está com a imunidade mais baixa e essas bactérias aproveitam, né, e aí tem pneumonia bacteriana, né, tem outras complicações, e as doenças de base. Então, é muito importante, porque a pessoa diabética, a pessoa hipertensa, a pessoa que já tem problemas pulmonares, tabagistas, que já tem DPOC, então, essas pessoas desenvolvem as descompensações dessa doença dela de base. E por falar nisso, eu queria te perguntar quais são os grupos prioritários para a vacinação. São justamente essas pessoas com doença secundária. Vamos comentar, a gente tem um quadro para mostrar para o pessoal de casa, e eu queria que você nos ajudasse a entender. Idosos acima de 60 anos, gestantes hipoérparas, vão voltar ali, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, pode prosseguir, gente, imunossuprimidos e transplantados, crianças entre 6 meses e 5 anos, e profissionais da saúde. Por que essas pessoas, Virginia? Então, o idoso, porque ele já é mais frágil, né, então, assim, a gente considera que acima de 60 anos, a gente já pode ter sinais de fragilidade. O mesmo acontece com as crianças. Esse ano, felizmente, eles acrescentaram mais um ano, porque aí são 5 anos completos, né, e aí a gente... Pega até 6 anos, então, quase. Pega até 6 anos, então, assim, infelizmente, a vacina não pode ser dada ainda para crianças menores de 6 meses, então, essas pessoas, teoricamente, são mais frágeis e têm um sistema imunológico que talvez não funcione tão bem. Os imunossuprimidos, da mesma forma, né, e aí entram os imunossuprimidos, as pessoas que têm AIDS, as pessoas que são transplantadas, as pessoas que tomam medicamentos para diminuir a imunidade, de como são pessoas, às vezes, algumas doenças autoimunes, né, a gente usa aqueles imunossupressores. As doenças crônicas, que eu acho que é o principal aí para a gente... Entre elas, a diabetes? Entre elas, a diabetes, o DPOC e a insuficiência cardíaca. A hipertensão não acrescenta, ele não forma um grupo de risco tão importante, né, mas as outras, sim, a doença renal, então, essas pessoas, elas descompensam facilmente a diabetes, o DPOC, a insuficiência cardíaca, aquele comprometimento pulmonar secundário ao tabagismo ou algumas outras coisas. Então, essas pessoas, elas têm um grupo maior, elas já têm uma doença estrutural no pulmão, por exemplo, e elas já descompensam mais facilmente. A gestante é muito importante no ano de 2009, né, a gente pôde observar isso. Elas têm um risco maior, não se sabe exatamente o motivo, né, a gestante e a puérpera. Então, é aquela... A puérpera é quem está amamentando. É quem está... É quem teve o filho e 45 dias depois, ela tem um risco maior de desenvolver a forma grave da doença, né, então a gestante é muito importante, gestante geralmente tem medo de tomar remédio, de tomar vacina, mas é muito importante que a gestante se vacine. Os profissionais de saúde, porque estão lidando todo dia também, entra também os profissionais da educação, os professores, tanto da rede pública quanto da rede privada, então eles também têm o fator de risco, porque estão em contato todo dia com pessoas com sintomas respiratórios, as pessoas privadas de liberdade, os indígenas... A gente tem até um quadro desse para mostrar, que são os detentos, né? Isso. A população indígena e os profissionais das forças de segurança e salvamento. Isso. Por quê? Os indígenas porque eles têm um acesso mais difícil, né, o privado de liberdade porque eles estão em aglomerados e os do salvamento por isso também, porque eles têm um contato direto com aquela população e acaba tendo um risco maior de desenvolver a doença. Ainda tem muita dúvida aqui para a gente tirar com a Josiane e com a Virgínia, mas eu tenho que chamar mais um rápido intervalo, ainda dá tempo de você de casa mandar a sua pergunta. Eu volto rapidinho. Até já. Minas Gerais tem fama de ter bons cozinheiros. Quase toda casa tem alguém que é especialista numa determinada comida e de preferência a mineira. Uma dessas pessoas é a Clara Senra, jornalista autora do blog Alho e Pimenta. Ela também faz parte dos blogueiros de BH que querem muito que a cidade seja eleita como Cidade Criativa da Gastronomia, título oferecido pela Unesco. Além de falar por que merecemos esse reconhecimento, ela deixou uma dica para você. Olha só. Oi, gente. Meu nome é Clara Senra, sou jornalista gastronômica, autora do blog Alho e Pimenta e eu estou muito feliz em vir aqui porque Belo Horizonte está concorrendo para ser a Cidade Criativa da Gastronomia pelo Unesco agora em 2019. E para mim, gente, vamos conversar sério, né? Eu acho que Belo Horizonte é a Cidade Criativa da Gastronomia. Porque Minas Gerais, para começar, já é o polo gastronômico. E é a nossa história, a nossa base. Estou aqui em casa, no fogãozinho a lenha. Essa é a nossa história. Essa é a nossa cultura. Os amigos, a família em volta de uma boa mesa. Então, assim, eu estou muito feliz. Eu acredito que Belo Horizonte vai ganhar. E também, pensando nisso, eu estou lembrando aqui do mexidão belisário maravilhoso que tem no Paladino, que eu acho que a Catriz é muito bem. E isso, sabe? Aqui em Belo Horizonte, aqui na Pampulha, na região da Pampulha, tem um restaurante Paladino e o mexidão de lé é sensacional. E ele tem couve, tem um torresminho, tem alguns ingredientes que são muito característicos da nossa gastronomia. Então, é isso, gente. Então, vamos votar muito, vamos participar. E eu estou aqui torcendo para Belo Horizonte ganhar esse título. Beijo. Obrigada, Clara. Todo mundo aí na torcida. Lembrando, gente, que essa votação, ela não é pública. É um comitê da Unesco que vai decidir aí quem vai ser o vencedor desse título de cidade criativa da gastronomia. Mas, se você quer ajudar de alguma forma, é só repostar, colocar a hashtag BH Cidade Criativa, a hashtag Unesco, marcar aí nas suas postagens que a gente já está colaborando de alguma forma. Continuamos agora a falar da gripe H1N1 com a Josiane e com a Virginia. E tem muitas dúvidas chegando aqui do pessoal de casa. Eu queria ler uma que tem a ver com justamente o que eu queria falar nesse terceiro bloco, que é sobre a prevenção. Que medidas que a gente pode tomar para prevenir a gripe. Então, o Cristiano pergunta, a alimentação balanceada é uma forma de prevenção? Então, acredito que com a imunidade boa podemos evitar a doença. Ele está certo? Está certíssimo. Na verdade, assim, a gente não tem nenhum alimento propriamente dito que a gente fala. Vitamina C? É. A vitamina C, o própolis, o mel, né? São coisas que ajudam a imunidade, que ajudam a saúde. Então, o que a gente recomenda é isso. Quanto mais saudável for sua vida, com uma alimentação balanceada, um sono adequado, atividade física, você protege não só contra a gripe, contra determinadas. Qualquer outra doença, né? Exato. Tentando com a imunidade em dia. Isso. E, Josiano, o que a pessoa que não foi vacinada na campanha, que termina agora, no dia 31 de maio, que por algum motivo não consiga se vacinar, o que ela pode fazer? E ela está nesse grupo de risco. A vacina vai continuar disponível nos postos de saúde depois da campanha? Então, após a campanha, há uma avaliação do quantitativo de doses, visto que as doses são disponibilizadas aos municípios de acordo com o público elegível. Então, após a campanha, em cada município é realizada essa avaliação e se tiver vacina suficiente para pessoas que estão incluídas no grupo, pode ser disponibilizada. Tipo, se sobrar, pode acontecer de acabar, então? Pode. Aí, se o grupo elegível todo for vacinado, então pode ser que não tenha mais. Mas aí, após a campanha, é realizada uma avaliação e essas estratégias para estar alcançando esse público elegível, elas são realizadas em cada município. Mas o ideal, gente, é vacinar durante a campanha. Não deixe para depois o que você pode fazer agora, né, Josiane? Com certeza. E para as pessoas que não estão nos grupos de risco, que devem chegar também todos os dias para vocês lá, por que eu não posso vacinar, eu também quero vacinar? O que vocês falam? Então, o que acontece? Todo ano, o grupo que é elegível pelo Ministério da Saúde é de acordo com as análises epidemiológicas. Então, são aquele grupo de pessoas que tem uma maior... que podem adoecer, tem um maior risco de adoecimento. Então, essas pessoas, elas são selecionadas para serem vacinadas, porque se esse grupo de pessoas estiver protegido e a gente alcançar o que é estabelecido pelo Ministério da Saúde, que é um mínimo de 90% de cada grupo, então a gente vai ter o que a gente chama de imunidade coletiva. Se a gente tem um grupo de pessoas protegidas, então a gente vai ter uma imunidade coletiva que vai automaticamente proteger outras pessoas e a gente vai impedir a circulação do vírus. E tem algum grupo que não deve se vacinar? Só os menores de seis meses. E quem tem alergia clara de ovo, por exemplo? Hoje, a alergia clara de ovo, ela não é restrição, né, mas a vacinação. A gente recomenda, se for alergia grave, né, a pessoa teve um choque anafilático ao ovo, essa pessoa procure um pronto atendimento, né, e faça isso sendo acompanhada, né, essa pessoa deve ser acompanhada após a vacinação para avaliar os riscos. E para quem também não está nos grupos de risco e deseja se vacinar, você acha que vale a pena procurar uma clínica particular, investir nessa vacinação, Virginia? Eu acho que vale de acordo com a possibilidade de cada um, né, tem essa questão da questão da coletividade, se estão as pessoas que têm um risco maior se vacinam, o vírus circula menos, né, e consequentemente as outras não vão vacinar. Mas aquelas pessoas que realmente podem, né, vacinar devem sim procurar as clínicas particulares, porque vale a pena. O ideal é que a vacina fosse oferecida para todo mundo, né, mas isso ainda, infelizmente, não é possível, né, Josiane? Não, por enquanto, né, assim, o Ministério da Saúde realiza essa avaliação anualmente, por isso que a gente observa também que de um ano para o outro, esses grupos elegíveis para a vacinação, eles modificam, né, então antes professores não vacinavam, desde 2017 já vacinam, antes os profissionais, né, das forças armadas, né, e de salvamento, as equipes, também não vacinavam e agora já vacinam, então essa avaliação ela é realizada anualmente para que a gente possa vacinar esse grupo de pessoas e automaticamente outras pessoas ficarem protegidas também. Tá certo, alguma mensagem final que vocês queiram dar para a gente encerrar? Eu acho que vale a pena se proteger, né, vale a pena vacinar, a vacina praticamente é isenta de riscos, né, o risco é mínimo, então vamos vacinar, vamos proteger, né, vamos acabar com doenças imunopreveníveis, né, e realmente vale a pena. E é o que você falou, a gente se protegendo, a gente está protegendo o todo também, né? O coletivo, exatamente. É isso aí, muito obrigada, viu, Virginia, mais uma vez pela presença aqui no programa. Josiane, foi um prazer te receber também, foi ótimo. Obrigada, a gente faz um chamado, né, para todas as pessoas que estão no grupo, né, elegível para vacinação, que elas busquem a unidade de saúde mais próxima, né, para estar vacinando, se protegendo e esse ano no Brasil é um ano, né, que tem o movimento, né, Vacina Brasil, é que é para a gente poder estar realmente levando essa mensagem da importância da vacinação e da prevenção, né, para todas as pessoas. É isso aí, muito obrigada, viu, tá dado o recado aí, todo mundo vacinando até o dia 31, Obrigada a você de casa, também pela companhia, te espero amanhã às 11 em ponto, aqui na Rede Minas. Até lá, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho